Música E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui é então falando do Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft E galera, hoje tamo aqui com uma nova possível, meu Deus, uma nova possível série Que vai se chamar Skyblock, que mano é uma coisa muito antiga no Minecraft Que eu sempre quis trazer aqui no canal Na verdade eu já tentei uma época e tal, só que o nerdzito que participava não entrou mais no PC Então eu não pude mais trazer Mas galera, deixa muito like nesse vídeo que é muito importante Skyblock, pra quem não sabe, é um mapa que a gente tem vários e vários objetivos para cumprir aqui, fechou? Então, vamos que vamos Muito like nesse vídeo, se inscreve no meu canal se você for novo Mano, vai ser muito top nessa série Stux Oi, ah, tu não vai me apresentar não? Oh, tô feliz mano, eu gosto de Skyblock Ah, e você, Satita? Mano, e aí esses novos que é E eu adoro Skyblock, mano Então é isso Tanto que eu tô me sentindo em 2001 Meu Deus Mas galera, é nóis, mano Deixa muito like mesmo Vamos que vamos Segue eu no Instagram que tá na descrição e na streamcred, fechou? Então é nóis Bom, por onde começamos aqui, amigos? Tá, tu quer fazer mesmo o Skyblock da hora, feitinho, legal ou a zoação? Um pouco dos dois A gente, ó, a gente vai ter que deixar dois grass, tá? Aqui Então pode tirar os dois lados aqui, ó Por quê? Porque a gente vai precisar de espaço Porque a gente precisa de espaço, né? E tipo, a gente pode pegar espaço da terra Porque depois a gente pode fazer outro lugar Pra, pras mimosinhas Não pode... Oh, Jota, tu quebrou a única que não podia, mano Qual que era que não podia Para de quebrar, para de quebrar, para de quebrar Ó, essas duas aqui, ó, galera Essas duas aqui não pode quebrar, tá? Por quê? Ah, beleza Porque é as únicas que tem grama, entende? E os notos só aparecem quando tem grama Então a gente vai fazer ela passar pelos outros lados, entendeu? Fechou Então, beleza O que que a gente pode fazer como primeiro? Silvio, você mandou pra você aí no Discord Os objetivos que a gente tem que fazer e tudo mais O que que a gente pode ir começando? O gerador de pedra de godo Não sei por que tá godo ali, né? Tu pegou a tradução que nem a tua bundinha, né, meu querido? Ai, bonitinha Oh, você, Quinn Peguei na hora, velho Boa De primeira, boa, beleza Vou colocar ali, ó Tá, então vamos fazer essa daí, o gerador Beleza, bora fazer Bora fazer o gerador de pedra Cuidado, cuidado, cuidado Quem se mata ali? Eu É, quem? Ó, mas eu acho que a gente deveria... É, é, vamos falar Vamos deixar, vamos... Ah, mas tem o risco de ele perder, né, o item? Tem o risco de eu perder Tá, não Ó, fala aí em qual... Em qual que você quer colocar? Essa é a questão Aqui Não Aonde? Cara, tu nunca jogou Minecraft, né? Não é possível É aqui É, é aí, ó É aí, coloca aí, coloca aí Aonde eu tô aqui? Não, aqui, ó Aqui Não, é na bedrock? Na bedrock É, na bedrock Isso, e agora tu vai ter que quebrar onde? Aqui Não, vai ter que quebrar onde? Aqui Isso, quebra ali Mas quebra perto ali pra não perder o bloco Perdeu um bloco Perdeu um bloco Beleza, fala agora E agora, o que que tu vai fazer? O que que tu quer fazer? Eu vou colocar lava A lava Onde que tu vai colocar lava? Onde que tu vai colocar? Aqui Ó, onde você tá em cima ou embaixo? Coloca Onde é que tu vai colocar? Fala Fala Acho que tem que colocar Não, não, fala Onde que tu tem que Nob, só não coloca Tira, 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 tira Não é Tira, mano Tira daí, velho Onde coloca? Mano, aqui, ó Não, deixa Tira ela, tira ela Tira Mano, tu tem que colocar água primeiro, mano Posso colocar água? Calma Pode colocar Calma, calma Vai, guarda Eu tenho que quebrar aqui Tem que quebrar? O que? Vá 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 Agora coloca lava, lá Tá bom Não, não Brincando, é isso aí, meu Fizemos o girador Agora que faz atenção Tu tem que vir aqui, ó Vai quebrando Sério? Aqui também dá Guarda no bloco ali, ó Guarda no bloco ali Guarda as coisas aqui na Boa Vou fazer então uma picareta pra gente Faz uma picareta aí, legal Vocês quer pra todo mundo ou uma só? Uma só, mano Por enquanto Tá, fechou Boa Vamos pegar pedra, galera Agora a gente pode pegar pedra infinita aqui com o bostone Ai, eu perdi uma seplin Vou pegar Trolou, mano Stux, o que que a gente pode fazer agora, irmão? Ah, não sei, mano Curti Nossa, a gente cai direto na água Que legal Eu caí, porque eu tô pensando em fazer assim, ó Tô pensando em fazer o seguinte, cara Cuidado pra não quebrar o de baixo, irmão Não, não quebra, não Ó, ó A árvore já nasceu, ó Mas já É, essa árvore aqui tá forte Ih, a árvore tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, ó, bicho A gente vai ter que trocar A gente vai ter que trocar de lado aqui, ó Porque ela tá pegando fogo, tá vendo Para de pegar minha pedra, mano Calma, mano, calma Eita, é uma maçã Ah, peguei uma seplin, peguei uma seplin Eu também peguei Peguei mais uma, peguei mais uma Peguei três Olha só, olha só o que a gente pode fazer, ó Ah, fala aí A gente pode fazer aqui, ó Fazer slab de madeira Ou de pedra, né? De pedra é mais safe De pedra é mais safe Ah, mas demora mais, cara Demora mais Mas é mais safe Mas olha lá como tá crescendo rápido A madeira, olha lá Verdade, a madeira tá crescendo muito rápido Só tá pegando fogo aqui Mas tá crescendo Ai, eu tô pegando fogo Ai Tem um tapa de alguém aí É pra ele apagar o fogo, né, mano? Ó, aqui eu tô fazendo um cantinho Já pra gente evoluir a nossa Nosso canteiro Tá, Tomy Stokes, ó Meu Deus, que agonia, mano Que agonia Faz muito tempo que eu não jogo isso, véi Ó, é o que tem no mal Que a gente tem Mano, meu Deus Deixa eu pegar madeira Sai daí, Jota Calma, calma Eu tô tentando apagar o fogo, mano Pera Vamos que vamos, pessoal Galera, não esquece do like Vai ser muito top mesmo E é isso aí, galera Bom, peguei uma madeirinha aqui Vou colocar aqui Tá, peraí Vamos colocar a sapling aonde, mano? Pode ser aqui? Será? Já foi, já foi Já foi, já foi É, pode ser É, pode ser Pode ser Ô, ele é esperto Ele tá economizando madeira com slab Sim, sim Ó, eu construí uma casa Agora a gente precisa construir uma casa A gente já tá expandindo a ilha também Tá? Sim Assim, eu diria Eu diria assim, ó Eu moro até no chão Então pra mim isso aqui já é uma casa Vou ser bem sincero Ô, Jota Tu acha que é uma casa? Ô, faz em volta aqui, Stux Pera, pera Faz pra cá, faz pra cá A gente cai uma sapling ali, mano Verdade, verdade, Stux Verdade, Stux Calma, terminando aqui, ó É, Stux Pô, a gente vai pra lá, olha lá Verdade, ela tem um item, mano Só que lá tem um porém Só que lá tem um porém A gente tem que chegar por baixo dela Pra gente pegar toda a areia que tem lá Porque quando a gente abrir o baú Vai cair toda a areia, entendeu? Caraca, Stux Gente, mano Ah, vamos dar um Não é o que eu diria, né? Cadê a sapling? E o 4, tá ok Vou botar mais uma aqui Coloca aí Jota, pelo amor de Deus Vou usar um perk Essa sapling Ó, alguém vai pegando Esse negócio aí, ó Tá, vou pegar pegando Deixa que eu pego, deixa que eu pego Five Stux ali Não, não É, a gente tem que fazer o seguinte, mano A gente tem que fazer o seguinte agora Ó, a gente tem madeira aqui, ó Então vocês tem que me avisar Que vocês tem madeira, pô Que aí eu faço a slab Galera, o Papai Noel acabou de comentar no meu vídeo, velho Adoro quando o Papai Noel comenta Sério? Pô, o Papai Noel é massa, né, velho Sério, mano Tá, eu vou fazer o seguinte agora Eu vou por baixo dela Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó Só fazer os Stux Um cantinho pra gente conseguir ir pra lá, ó De boa Tá vendo, aqui? Sim Aí a gente vai pra lá, ó Dá licença Não, não, não Vai de pedra, não Não vai de pedra, não Pode ir de pedra, assim, ó É, porque pedra é mais escasso do que madeira Entende? Porque madeira, quer dizer É Porque madeira a gente tem infinita Por causa do negocinho lá, né Galera, comenta que o Stux Tá sendo idiota, por favor, mano Ele tá sempre sendo idiota Ó, o Papai também acho Também acho Também acho Também acho Também acho Cala a boca, Jota Respeita meu amigo Tá bom A partir de agora Eu estou respeitando Gente, tem uma missão Que é criar dez placas de pressão de madeira Tá, eu vou fazer Tem que fazer aí, ó Eu vou fazer Dez placas de pressão, mano Não, sabe o que seria legal também fazer, gente? Hum Tipo, plaquinhas Plaquinhas mostrando a missão que a gente já completou Verdade Eu quero fazer uma piada, Pedro, por favor Pera aí, bro Manda mais uma, mais uma Jota quer fazer piada dele, galera Quero fazer uma piada muito boa, mano Galera, cheguei já aqui, tá Cheguei já aqui Tô indo aí Só que Precisa Não, precisa de mais madeira Alguém pegou mais madeira Peguei, tal Vou te dar aqui, ó Tá Tá, Stux Beleza Fica, ó Fica aí Não, não joga, não joga Não joga, não joga Não joga, não joga Ah, tá, Slave Ah, pode jogar, então Tá, cheguei, cheguei Pra tu ver o que tem aqui Bora, mano Tô ficando com fome Tá ficando de noite Papai Stux Mas é Mano, eu acho que Mano, dez placas de pressão Vai ser meio caro, velho Calma aí, mano Não pode desperdiçar ali As areias, né, cara Porque depois vai ter desafio Cara, duvida, ó Quem nunca jogou Skyblock Comenta aí, mano Quero saber, hein Ah, eu acho que todo mundo já jogou Skyblock Comenta Só o Pedro que não Joguei sim Tem no meu canal Uma série Eu que esqueci Ai, vida cruel Tá, pronto Agora, senhor Pedro Pega aqui, ó Pega aqui, pega aqui Vai lá e abre o baú Vai lá e abre o baú Não, não, não Pra aqui, pra aqui Pra aqui, Pedro Pra aqui, cara Mano, quem puder voltar aqui na nossa casa Assim, eu fiz uma piada muito legal Abre, abre o baú Abre o baú Abre o baú E o cacto? Quebra ele e pega Quebra ele e pega Conseguiu pegar tudo? Abre o baú Abre Ah, não caiu Tá, agora Ai Oh my god, man Ok, ok Agora a gente pega Cacto, cadê? Eu peguei 10 obsidias Melancia e semente Beleza, beleza 10 obsidias Dá de fazer o portal Dá de fazer já o portal Com 10 obsidias Pra onde, surtos? A gente não pode fazer agora, né Não Nós vamos fazer o portal aqui, não vai? Não sei A gente pode fazer o portal Em qualquer lugar O ruim é que agora Já tem de noite, né, mano E a dificuldade E eu tô com fome Ah, eu tenho uma maçãzinha aqui Oh my god Nossa, que pesado, mano Nossa, eu tô seguindo o meu olho Mentira Mentiroso, mentira Mentira Trolloso, trolloso Olha só, olha só Falta só 9 placas de pressão, mano Vem cá, olha aqui Ó, pai Ó, eu tava tendo uma conversação com ele ali, mano Não, mano Ele é pilantra, véi Por que você fez isso, mano? Tá, beleza Ó, galera Vamos fazer o seguinte Vamos tirar essa terra aqui E já vamos melhorar Hum, já vamos melhorar? A gente poderia melhorar já a nossa fábrica aqui, né, cara? Ó, vamos pegar mais madeira aí, por favor, guys Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Não, gamer não Eu acho que tu é o melhor gamer do ano, AJ Obrigado, Stux Sério, eu fico muito feliz com você sendo o gamer da minha vida, mano Uh, parabéns, AJ Boa, tranquilo Obrigado, mano Sério, eu fico muito feliz por você Tem um creeper aqui, Stux Aonde? Já mata Já mata aqui, tu vai precisar de gunpowder Mata o bicho aí, todos Todos eles Só não explode a ilha, né Por favor, não faz isso, tá? Se você explodir tudo aí Ele vai explodir, ele vai explodir É muito comum É muito comum isso acontecer na nossa vida aqui, tá? Eu queria um... Ah, me dá pedra, Stux Você tem? Adoro o Pedro Adoro o ouro, meu Adoro o ouro Você adora o Oreo? Credo Pedro, eu tenho um presente pra você Meu amigo me deu um presente? Cadê? No... Skyblock? Isso, boa, Jota Olha que legal Olha que legal Cadê a espada? Nossa, mano Tem creeper Enderman lá A espada caiu, AJ Nossa, você é muito tonto, mano Gente, coloquem slab Que slab não pega fogo, tá? Gente Quem falou isso? Gente Meu Deus, mano Alguém me dá... Alguém me dá stick Vou ficar devendo Eu tenho um Daí Pô, vou lá matar o Enderman, mano E eu vou com você, amigo Chega aí que a gente vai matar o Enderman Chega aí, bro Vai, meu objetivo Nossa, um tapar com ela desse maluco E o Enderpé? Oh, mal engraçado E o Ender Adriano? Eu ia falar isso Ah, mas os caras me bateram, véi Ah, mano Não derrube ele Não derrube ele Não derrube ele Não derrube ele Puxa aquele pra você Oi, Stux Ah, aí, osso Ganhamos osso, ganhamos osso Boni mil, boni mil Ganhamos osso Boni mil, galera Boni mil, galera Boni mil Game rules, man E agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos fazer Vamos plantar melão, mano Ah, eu quero plantar melão Sim, a gente vai Não, o fofinho vai plantar melão Aí vai começar a vir terra Aqui, ó Ô, Stux E aonde que a gente acha ferro? Ô, Stux Você dá na cara dele Ou eu faço isso? O que que você decide aí, mano? Ah, eu não sei, mano Porque será que ele sabe Que zumbi dropa ferro Ou será que ele não sabe, AJ? É! Zumbi dropa ferro Ah, mas é raro É bem raro Ah, mas se ele dropa A árvore não tá mais crescendo Ah, mano Tá crescendo É por causa do lugar É por causa do lugar É porque tá sem luz aqui também Ó, tem que pôr aqui, ó Não, ali vai pegar fogo, mano Não, ali não Não, relaxa Mas na mudinha ela não pega fogo É, mas depois quando crescer Vai pegar, ô, tonto Tá, mas pelo menos Você não vai pegar Briga, briga, briga Briga, briga, briga Briga Cara, eu acho que a gente Tem que aumentar isso daqui também Pra começar a vir aranha Pra gente pegar Não, aranha não Aranha não, velho Para com isso Nossa, eu desumbi lá Vou lá matar Por que que você quer Mais aranha e coisa? Você quer o perigo, né, velho? Eu adoro perigo, AJ Ui Dá pra... Ah, tem que fazer Uma fazenda de melão, mano Para, pessoal Melão eu gosto Melão eu gosto Ainda bem que não precisa Fazer o... Não precisa fazer trigo, né, mano Que trigo ia ter que, né Trigonometria? Trigonometria, mano Peguei carne podre Carne AJ Pegou muito... Ah, eu não sou carne podre Para com isso, mano Olha, me chamou de carne podre Vou aqui, ó Ih, tá pegando fogo na bicha ali, ó Eita, pega Tá pegando fogo na bicha Calma Tá pegando fogo... Ih, não dá, Pedro Não dá, bichinha, bichinha, bichinha Porque não dá assim? Achei que não dava de vir, peraí Acho que dá Pera, mano, a gente precisa... Oi, Suque Você já tem carne podre Pra nada, né, mano? É, serve pra nada, cara Tipo, só pra dar pros dog, né, cara? Por que que vai dropar lã mesmo? Por que que vai... Ah, aranha, 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 aranha Aranha, aranha Aranha, aranha Estou lembradíssimo, né? Parabéns, mano De verdade Parabéns, Estuque Tu ganha o troféu do ano Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Eu te amo, Estuque Isso, o Slab não pega fogo, né, Estuque Mas o Slab não pega fogo, né? A J caiu Porque ele tá pegando fogo O Slab sempre pegou fogo Não Ah, verdade Slab que não pega fogo É aquelas que são dupla Ah, é verdade Mano, e aí, velho Cadê uma J, ele fica saindo no meio do meu vídeo, mano E pegou fogo sim What the fuck Ah, é até 1.7 Que não pega fogo, Estuque Né, não Ah, agora não pega mais fogo Vou Ô, louco Ô, louco, cheater Oh, my God, man Oh, my God, man Eu quero aquela espada Oh Mas não vai dropar a espada Ele vai pegar a espada Tem chance, tem chance Não vai dropar, mano, não vai Deixa ele vir, deixa ele vir Ah, não dropou Ih, não dropou Ele se jogou Ah, eu vou me jogar pra ele, né? Cara, eu acho que trollaram o Senhor Pedro, galera Mano, eu vou dropar Slab Eu vou dropar Slab pra vocês Pra vocês Começarem a fazer alguma coisa aí, né, velho Aqui, ó, pega aí, ó Vai, vai, eu vou fazer alguma coisa aqui Dropa pra mim também Também gostaria de ter muitos Slabs na minha vida Não, mano Ó, pega ali, ó Eu vou fazer que o Mestre Stux mandou Galera, lembrando a vocês que hoje tem vídeo 1 e meia Aí depois desse vídeo vai ter vídeo 9 horas, tá? Então é 3 dias por dia Vamos que vamos Dezembrão Férias Férias, galera Muito legal Férias, mano Uh, quem tem férias comenta aí, mano Que legal, Stux Eu sempre estive de férias Eu também Ó, tá começando amanhecer, galera Não, não é que nem É isso aí, mano Já passou vindo Para de ser assim, Jota Nossa, mano Ah, se como? Eu não entendi, desculpa Caralho Uma, uma, uma coisa lá dentro Uma lanha Uma irinha Uma iranha Uma iranha Uma iranha Uma iranha Devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho Não, 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 não Calma, calma, calma Traz ela pra cá, traz ela pra cá Isso, isso Tá retinha Bate, Jota Nossa, Jota Você é muito burro, mano Perdemos uma aranha Era pra ser linha pra nós, mano Ah, não sei Mas eu não sabia que era pra eu bater Mano, não sei Mas não é eu, mano Para lá, eu acho que tinha espada Tá fazendo o que aí É, Bajó Dá madeira aí, dá madeira, Stux Nossa Fazer slime Nossa, vamos viver na casa da árvore, por favor Vamos fazer uma casa da árvore Vamos Não, vamos fazer uma casa nossa, mano Toma So funny, man So funny Será que a gente deixa ele falando sozinho assim Ou, senhor Pedro Não, mano, vamos quitar ele do vídeo Não Que bioma a gente tá? A gente tá no bioma Extreme Hills Bah, Extreme Hills Mentira Ah, vai vir Vai vir um lobo Pelo menos, se não me engano Sério? Tem bastante ovelha É, vai vir bastante ovelha Parabéns pra você Que Stux Parabéns pra você Que entende de Minecraft Eu gosto de Minecraft, mano Sério, acho que é o jogo da Nossa Ele me matou, mano Não matei ninguém Eu nem falei nada, mano Nem falei nada do que aconteceu, tá? Não, não, não Quem dera fosse isso Cara, ó Aqui tem bastante slab, ó Dropei, ó Dropei pros dois, ó Daí Valeu Mano, eu acho Que eu me sinto no... Jota, vem cá, vem cá, vem cá Oi Cheguei, Pedrinho Ah, sei que a gente já não tá fazendo muita coisa, mano Olha isso Ih, lagou pra mim, mano Ah, af Deslagou, deslagou Oi, o que aconteceu, Pedro? Coloca mais slab aí também Eu já tenho, mano Calma Colocando, tá bom, meu querido? Trabalha, mano Calma Para de fazer pressão, mano Ó, já foi duas pressões Não tinha outro negócio de água, não, cara Não Não, só tinha esse aí, o Stux Você é maluco Tinha que ver dois Por que dois? Não sei qual que você ainda tá jogando Mas é esse aí Caramba, não é louco da cabeça já, né, o Pedro? É, mano Ele, tadinho, é idade Ele, ele é idade Quando você vai fazer aniversário, Stux? Dia 8 de dezembro Eu quero meus parabéns lá no Twitter e no Instagram Aproveita e me segue lá no Instagram É arroba Stux, underline, 777 Eu posto fotos diariamente peladas Bom dia! Morreu! Nossa, é verdade isso aí, mano? Vai vender desse bilhetinho Que você é bonito? Ah, parado Ô, Pedro, de 0 a 0 Quanto você acha que é 0? Negativo Cara, é uma piada não É uma discussão Idiota, né? De pessoas inteligentes Pessoas gamers De pessoas gamers E tem um cargo assim, mano É Você tem, você tem Você tem Tá, Stux A gente não tem mais nada pra fazer por enquanto, então, né? Tem, tem Tem bastante coisa pra fazer Tô tirando água daqui Mas, por enquanto, não Deixa eu ver Tira da terra daqui, ó Pra gente utilizar ela, né? Só não tira debaixo da lava Nem aqui também Mano, eu quebrei uma árvore Não vi nenhuma sapling, véi Sério Really, man? Really? Serginho? Serginho, mano Serginho Primeiro EP Mas eu fiz um negócio gigantão assim, velho Caraca Então, galera É o seguinte, mano Eu acho que eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que você tenha curtido Foi muito top mesmo Skyblock Se vocês querem o segundo episódio Deixa o like Comenta Pode ter mais participantes e tal Mas o Stux AJ Se Deus quiser Vai ficar comigo Até um Bom e grande tempo Long time Mas é isso Caldo e Stux E tá já na descrição Muito legal o canal deles E também tem meu Instagram E meu canal da Stream Crash Onde eu faço live stream todo dia Me segue lá nas redes sociais Na Stream Crash Instagram e tudo mais E é isso, galera Se inscreve aqui no meu canal É três dias todos os dias Vem comigo Um e meia Sete de noite Nove da noite E é nóis Tamo junto Tchau, tchau, pessoal Valeu, gente Falou, galera E, pessoal A gente só vai fazer as coisas em vídeo, tá? A gente não vai fazer muito coisa em offline e tal Né? Porque o Skyblock é mais engraçado A gente fazer em vídeo Então é nóis Até o próximo episódio Tem que ter muito like Pra ter uma próxima Então é isso aí Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau